E aí pessoal, voltamos aqui depois de 49 mil anos, enrolando, e agora veja isto Que das horas, hoje é o dia de finalizar, começar o finalizamento da trilogia hiper suprema Desses três joguinhos altamente lindos que eu amei E o terceiro é esta coisinha suprema, oh meu senhor Estou muito animado para jogar esta coisinha, super suprema secreta E vamos ver aqui, quais mistérios nós vamos ver e quantos final ruins nós vamos fazer Vamos ver, vamos ver Tudo eletrônico, tudo robótico De todos os três, este vai ser o mais eletrônico de todos os demais futuristas Ai que maravilha Vamos ver Estou em choque Não vi gameplay dele, não vi nada Estou com medo Coisa chique De 2018 este jogo, aí sabe Olha Olá, bem vindo a experiência Detroit Sou um androide e serei sua anfitrião Aí sabe Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência Tá bom Olha o chip na mente Vamos verificar menina Áudio Quais as vozes que nós tem aqui Ah meu Deus, não deixa por eles Brasil Brasil Eu vou deixar com legenda porque pode ser que as vezes daquele bug do Que ele dava no beyond né Que as vezes o som ficava muito baixo E não dava para escutar o que eles falavam Então vou deixar a legendinha aí Tá bom Legenda que era gigantesca Porque eu sou desses Legenda pequena, muito ruim Sai fora aí Vamos ver Olha Brilho Por enquanto Deixa eu ver aqui Boa visibilidade De ver assim Deixar assim né Não quero ficar muito brilhante não Depois você vai fazer os testes aí Esse é meu medo Que isso? Dificuldade Vixe Coisa maligna Menos chances de perder personagens Vou colocar nesse aqui né Não quero ninguém morrendo não Não desligue o console Quando este símbolo for exibido Não tá ligado menina Agora você pode iniciar Detroit Não sabe Isso não é só uma história Mas sim O nosso futuro Ah eu sei disso Não se preocupe Que eu sei muito bem menina Os caras criam uns jogos né Em 2038 Aí ó Os caras criam uns jogos Como se nada fosse só Não acontecer Mas vai acontecer Gráficos bonitos Aí sabe hein Chip eletrônico da besta Aí sabe Olha a roupinha das horas Já quero uma Já gostei desse cara Já quero ser ele Já estou jogando Oh meu Deus Negociador O que é isto? Que roupinha das horas Meu senhor Vou olhar tudo O bonequinho ficou das horas também Olha Altos estilos Vamos ver os botão Quadrado X Nada faz nada Ele muda a câmera Bicho O que é isto? R2 Uma visão eletrônica Parâmetro super robótico Coisa diabólica Coisa totalmente eletrônica Só isso Ainda não consigo Nem um desses personagens Corre né Pelo jeito O cara que criou Essas trilogias supremas Acho que não gosta De personagens correndo Não pode Meu Deus Senhor Senhor Oh Por favor Salva a minha menina Isto velha O que? Robô Vocês enviaram um androide? Senhor Não Não façam isso Vocês Por que não Enviau uma pessoa De verdade O que acho A robozinha desse O que é 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 Ai, peixinho E... Cadê o peixe? Olha Sair, salvar Parece aquele óculos lá do... Do Jaden, né? Salvamos o peixinho No outro jogo nós... Todos os peixes morreram, né? Pois agora eu salvei meu peixe Trouxa Eu acho que isso aqui foi uma... Uma opção, né? Pra quem ficou triste com os peixes do outro jogo Ai É livre a câmera Você pode ir em qualquer canto Você olha como é língua, né? Tá meio baixa essa água Ah, já foi esbagaçado esse aquário Por isso que tá assim, ó Encontre Allen Logo das horas, a missão fica ali Capitão O que que está acontecendo aqui? Peraí Deixa eu ver uma coisa Vamos aumentar mais brilho Que está muito desbrilhável Só vai ter 50? Pois é, muito brilho da TV, né? Ah, isso aqui é pra consultar objetivos Meu Deus do céu O objetivo está em linha amarelo Caramba É, jogar com o robô da lista, né? Não podia ser diferente Altas opções na mente Cheguei Capitão Allen Meu nome é Prona Sou uma droide enviado da CyberLife Gosto dessa voz Bonita Tá tirando em tudo que se mexe Já acertou dois dos meus homens Dá pra acertar ele Mas ele tá na virada do terraço Se ele cair Ela também cai Vixe Cinco Código de desativação Já tentou desativar um código? É claro que tentamos Nem parece robô, né? O que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito nessa porra de Android Ou eu vou dar 48% Não entendo o que aconteceu Salve a refém a todo custo Ó, dá as horas, né? A legenda Como ele é robô, né? É como se a legenda Aparecesse no campo de visão dele E aparece pra nós também Ai, que coisinha chique O que você está aí no PC, mano? O que você está querendo aqui, menino? Vou desconder isso aqui Vou fugir O que é isso? Vou analisar Eita, lascou Alguma coisa tem que ir Vou vir Na pista Tem que segurar o botão Olha Aí, sabe? Fazer uma análise Cápsulas Reconstituir Aí, sabe? Criazeiro do crime Use L2 e R2 Segura L2 e R2 Como assim? E agora X Quadrado Triângulo Agora Você pode ver O boneco Reconstituição incompleta Como que volta? Como que sai disso, meu pai? Tem que ficar Apertando os dois Ai Segurar o R2 Ou é um ou é outro Você tem que segurar Guardou a mala ali Ah, primeiro aperta o R2 E o R1 Ah, reconstituir, né? Tem que dar tipo um reset E depois Isso aqui foi A câmera voltando de trás Triângulo Isso foi o que aconteceu, né? Deixa eu ver Ah, ele fica parado Vamos ver Pegou a arma do pai Esse jogo vai ser difícil 50% de chance de sucesso Eita, lascou Matou o véio As amigas vítimas Oh, meu Deus Duas bazucadas Vixe Tomou duas bazucadas Nossa, que dor Três tiros O que mais? Só E aqui também Uma porrada Morreu John Morreu Que grotesco, meu Deus Olha essas casas Como que tá Foi um massacre monstro aqui Toda irrigada Olha só Esse bagaçou geral Olha o piano ali Quintas horas Piano branco Chique demais O que tem para Para ser analisado A bota da menina Tem que investigar aqui Olha Matou o policial Foi o primeiro a chegar Não tem nada pra ver aqui Tem sim A arma que ele usou O que mais aqui Morreu Olha Parece de verdade As pessoas Bem no meio Do centro do pulmão Dá pra reconstituir Vixe, lascou-me Como que é o botãozinho De reconstituição Cadê ele? Aqui Quadrado Aqui das horas O bolho aqui Chegou Metei a bazucada Vixe Não apareceu Nenhum botão De dois analisar A coisinha ali Pegando fogo Oh meu Deus Revista robótica Os robozinhos do futuro Vixe Não silenciaram Olha que legal O moleque Se movimenta Diferente Dependendo dos obstáculos Gostei demais Olha Muito bonito Corinani Sabe Chupazote Sangue azul fresco Ai que tudo Sangue azul Será que é o sangue dos robôs? Isso me lembrou o que? Clock Tower 2 Sangue amarelo Ah eu vi fotos Dessa parte do jogo Parece a Jodie Como que nós vai lá? Como que nós vai lá? Tinha que dar pra correr Como que é? O objetivo é assim Vasculha o quarto Exame as vítimas Tá ali a menina Será que eu posso entrar? E aí o sangue dos robôs Tô meio abazucada Meu Deus Vai Tura Agora lascou O que eu posso fazer? Tem que ir devagar Ganhar a confiança Ele roubou também Escuta Eu sei que não é sua culpa Essas emoções que está sentindo São só erros no seu software Aí sim Matou a família? Você é aquele que matou? Exatamente Isso que é ser um robô Você está bem, Eva? Por favor, me ajudem Não quero morrer Não quero morrer Ninguém aqui vai morrer Fica calma E no final tudo vai dar certo Não tem saída, Daniel O que você pensa é muito sério A única coisa que pode fazer agora É parar de tirar vidas inocentes Não depende de você Eu que decido como acaba Olha meu Deus, tô com medo Eu morro Ela mora Tinha uma opção bloqueada lá Que você não conseguiu Eu não aguento mais esse barulho Eu tenho que sair daqui agora E tem um tempo ali certo Para você fazer a opção Então você se lasca Vixe, isso aqui é o meu medo Eu fiz o que você queria Achei, isso aumentou Tem que confiar em mim, Daniel Solte a refém E eu prometo que tudo vai acabar bem Quero meu caminho livre E eu quero um carro Quando eu estiver fora da cidade Eu solto ela Isso é impossível, Daniel Deixe a garota ir E prometo que não vão te ferir Eu não quero morrer Você não vai morrer A gente só vai conversar Nada vai acontecer com você Eu te prometo Você é minha vida inteira Seguindo ordens Vai ser triste o seu robô, né? Agora é minha vez Não, meu Deus do céu Ufa Será que nós cai também? Nós cai também Dois robôs emcaíam Ufa Que medo Já começando o jogo assim Fiquei totalmente em choque já Ah não Missou comprida Mori Gostei desse robô Já quero ser ele Os gráficos estão muito bonitos, né? A dublagem está muito linda também Os gráficos altamente chiques Estou amando Sukiko amando Meu Deus Olha a cidade aqui da Zora Extremamente eletrônica Este é o diagrama da cena Aí sim Cada percurso Concede pontos a serem gastos Nos extras Então você tem que fazer Várias missãozinhas Para conseguir pontos Para trocar nos extras Que nós temos que habilitar depois Alguns percursos e finais Serão incluídos no progresso de diagrama Meu Deus, olha isso Diagrama tenso Zoom R Cadê o R? Tem uma parte desbloqueada Que nós não desbloqueou Bloqueada, quer dizer Meu Deus do céu Olha isso Todos os caminhos possíveis Que você pode fazer Olha o diagrama 3D Bonito Chique Coisa fina Olha o tanto de opção diferente Meu Deus do céu Este jogo deve ter 38 mil bilhões de finais Então pessoal Vou me encerrando por aqui Não quero que fique muito gigantesco Esta parte Já achei muito lindo este jogo Já estou altamente emocionado Ai E vamos ver Finalizando ele Qual de todos vai ser o meu favorito Mas acho que vai ser o Beyond mesmo Então Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado E Espero que acompanhem E desculpa a demora E é isso ai Fui embora e cheguei Tchau Não esqueça de ver ai também O canal do pessoal Tchau